Nenhum ser humano é perfeito. Tropeços, claro, sempre acontecerão. Mas o importante, meu irmão, é que a sua balança esteja se pendendo para o lado bom. O importante é que você se orgulhe de sua vida, do seu caminho. O importante é que você pratique a caridade, que você saiba transformar a vida de seus amados pro melhor. O importante é que você não leve intrigas, fofocas. O importante é que você viva sem ressentimentos, sem rancor, que você não julgue e nem saia por aí atirando maldições pelos quatro cantos. Que você respeite os outros e que você também respeite a si mesmo. Respeitando acima de tudo Deus. Isso, minha irmã, meu irmão, sabe o que é? Comprometimento. Isso é estar preparado pra Deus. E você, você está preparado? Quero dizer pra você, neste dia de hoje, que você precisa se conscientizar de que não há nada melhor do que estar sempre, sempre preparado ou preparados ou preparada pra Deus. Fique sempre pronto para receber as graças de Deus na sua vida. Fique sempre preparado para receber as bênçãos na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você um homem novo. Deus quer fazer de você uma mulher nova. Mas Ele precisa que você se prepare. Que você esteja sempre disponível. Que você esteja sempre com o coração aberto. Você não pode estar com o coração amargurado e querer que Deus entre na sua casa, na sua vida, no seu coração. Para que Deus entre na sua casa, para que Deus entre na sua vida e no seu coração, você precisa estar com o seu coração aberto e livre de todas as maldades humanas. Ah, mas fulano me fez mal. Não se preocupe. O mal está no outro e não está em você. Isso é o que importa. Que outros sejam maus, tudo bem. Mas que você não seja. Isso é o que importa.